Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, pra começar falando da loja, ontem à noite apareceu de novo aquela sessão da loja no cofre há um ano ou mais, itens que não voltam há muito, muito tempo. Então tá aí alguns itens que não aparecem na loja há um bom tempo. Se você curte um deles, aproveite pra comprar agora, quem sabe eles vão sair e demorar de novo um bom tempo para estarem retornando. E um assunto bem importante que eu separei aqui é sobre a Loot Pool dessa temporada 8. No caso, todos os itens disponíveis atualmente no game. Eu já comentei sobre os itens removidos e olhem só, essa imagem aqui foi postada no Reddit. E eu acho bem importante mostrar porque eu sei que tem muitas pessoas perdidas em relação a quantos itens, quais itens estão disponíveis. Começando lá em cima então pelos rifles de assalto. Temos o rifle de assalto padrão, M4, Scar, realidade comum até lendária. Esse item nunca saiu do jogo até hoje. Também tem agora o rifle de assalto de rajada comum até mítico, tá? Também temos o de rajada mítico que a gente encontra com a Doutora Sloane, que fica mais ou menos perto ali da doca desleixada. Também tem agora o novo rifle que é do Cubiverso, se não me engano, que a gente encontra dentro daqueles baús da cúpula, tá ligado? Também tem a raridade mítica, que a gente fabrica utilizando os fragmentos dos Monstros do Cubo, que a gente também encontra aí na cúpula. Então a gente não encontra em baú a raridade mítica, somente fabricando mesmo. E também tem o rifle de assalto aí com supressor, raridade rara, épica e também lendária, que a gente usa fabricando então com as porcas e parafusos, né? Uma variante ali do rifle de assalto padrão. Na classe das espingardas a gente tem a pump, comum até lendária. Também temos a espingarda de carga, comum até lendária. A de carga a gente consegue fabricando aí a pump, mais porca e parafuso. E também temos a espingarda de alavanca, se não me engano, nunca lembro o nome, né? Também raridade comum até lendária. Pistola, né? Pistola padrão, comum até lendária. De sniper, temos a de bolt action, só que um detalhe. Eu comentei que ela tinha sido removida e ela foi, tá? Ela só pode ser encontrada no Equipe Tumulto, né? Quando a gente começa com ela, raridade verde. Mas ela também é encontrada em máquinas de vendas. Eu acho que a Epic Games se enganou, né? Esqueceu de remover ela das máquinas de vendas, porque não faz o menor sentido. Ela tá disponível nas máquinas e não nos baús, né? E loot do chão. Então eu acho que em breve elas serão removidas. De qualquer forma, você pode encontrar a máquina de vendas, a sniper de bolt action, rara até lendária. Também tem a Railgun, né? A sniper de laser ali, raro até lendária também. E a sniper automática, rara e épica. Classe da submetralhadora, a gente tem a SMG padrão, comum até lendário. Também tem a SMG de rajada, se eu não me engano, a SMG de disparo rápido, que é comum até lendário também. E essa aqui a gente consegue, né? Fabricando ali a SMG comum mais porca e parafuso. E também tem a Minigun do Cubiverso, que tem da raridade em comum até a raridade mítica. Assim como o rifle do Cubiverso, a gente consegue a Minigun mítica, ainda fabricando a Minigun lendária, mais alguma quantidade específica ali de fragmentos de monstros do cubo. Beleza? Tudo isso a gente encontra dentro da cúpula. Agora, também temos a Bazuca, né? Ela está no jogo, raridade épica e lendária. Três itens exóticos, a pistola com supressor. Também tem o canhão de slurp, o Chug Cannon. E a sniper de fogo, né? E esses três míticos vocês encontram com esses personagens que estão marcando em vermelho aí, tá? E por fim, então, ali no canto direito tem os outros itens. De cura, consumíveis. Temos aí, então, a granada, o scanner de reconhecimento ainda está no jogo, arpão, o jarro de vagalumes, o jump. De ali de cura, né? Temos bandagem, magic kit, escudinho, escudão, como sempre, carne, o peixinho, o baiacura, o peixe slurp, o peixe escudo, água viva, o foguinho. Também tem agora o novo peixe sombra, né? Que pra quem não está ligado, quando você consome, você consegue 15 de vida e mais habilidade das pedras sombrias. E por fim, também temos ali o peixe pulando, tá? Então tá aí, manos, todos os itens disponíveis aqui na temporada 8. Eu acho bem importante mostrar, porque eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, né? Tá um pouco perdida na questão da loot pool atual do game. E gurizar hoje de manhã, a Epic Games postou um trailer em relação ao Clube Fortnite nas redes sociais, tanto no Twitter, como também no Instagram, que é um trailer dublado, tá ligado? Muito bacana. Só que algumas horas depois, esse trailer foi excluído. A Epic Games não falou nada, só foi excluído, tá ligado? Não sei se eles tinham postado por engano, mas é claro que eu já tinha baixado o trailer e eu já vou mostrar agora pra vocês. Ele tem relação com a skin aí do clube, também tem relação com o Midas. Aparentemente, quem tá falando durante o trailer é o próprio Midas. Então tem a voz dele, ele é muito show. Enfim, manos, fiquem agora então com o trailer que foi excluído aí pela Epic Games. Olhem só. Muitos acreditam que o Lobo Ardente não passa de uma lenda. Que é apenas uma historinha pra assustar os soldados novatos. Mas eu te garanto que ele é tão real quanto a maré e tão perigoso quanto. Dizem que ele é implacável, incontrolável. Mas eu digo que consegui domar a maré. Bom, deu pra notar que no final, né? Tipo, mostra ali o braço do Midas, né? Então, pode ser que foi o Midas que tava comentando ali durante o trailer. E, manos, foi feito com um design bem diferente ali. Eu gostei muito do trailer, principalmente porque é dublado. Eu sempre gosto quando a Epic Games lança trailer dublado. E se eles dublaram, é porque tem algum significado, né? Tipo, é um trailer importante. Só que eu não sei porquê, né? Fui excluído algumas horas depois. Será que a Epic Games quis lançar o trailer, né? Quem viu, viu. E quem não viu, perdeu. Quer dizer, perdeu não, porque o pessoal já baixou, né? Eu, por exemplo, já baixei. Tô mostrando aqui pra vocês. Mas, mesmo assim, tá aí uma curiosidade, né? O trailer foi excluído pela Epic. Não sei se eles postaram sem querer. Ou foi tudo isso de proposta, tá ligado? De qualquer forma, um trailer que eu, sinceramente, gostei muito. E, gurizar, hoje teve uma pequena atualização, tá? Em certas plataformas. No PC, Playstation e Android. Então, se você joga, você notou essa atualização. Não foi importante, tá? Foi somente para correções de problemas. Problemas aí de instabilidade, problema visual, né? Com os esforços globais. E também os atalhos de teclas sendo redefinidos no modo criativo. Então, se você perceber a atualização, né? Não teve nada de vazamento ou alguma coisa assim. E outra coisa importante que a Epic avisou no Twitter é sobre o pacote LockBow. Acho que é assim que se fala. Olhem só. Tem relação, né? Com o V-Bucks gratuito, de certa forma. Jogadores que adquiriram o pacote LockBow das 9 horas da noite do dia 17 de agosto, né? Um bom tempo atrás, até as 9 horas da noite do dia 6 de setembro, né? Um período de quase um mês. Receberam 500 E-Bucks como compensação devido a um erro de comunicação de nossa parte. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Então, se você, né? Compreu esse pacote, né? Que tem relação ali com o Salve o Mundo também e tudo mais. Aí, nesse período, você vai estar recebendo 500 E-Bucks aí na sua conta, tá? Como reembolso, vou dizer assim, né? Por conta de um erro aí da Epic Games. Mas não deixa, né? De ser uma notícia boa aí, né? Porque a Epic, né? Corrigindo o problema e dando, então, né? V-Bucks aí pro pessoal que foi prejudicado por conta disso. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, da Loot Pool dessa temporada. Se você tá curtindo os novos itens, os itens que voltaram. Ou se você curtiu também os itens removidos. Se você tá gostando, no geral, né? Da Loot Pool, dos itens disponíveis. Comenta aí embaixo, né? Como deu pra ver, muitos foram removidos. Alguns itens chegaram também. Eu acho uma parada bem importante, né? Porque a Loot Pool, claro, interfere bastante aí na gameplay. Vamos ver se o pessoal vai gostar ou não. Já vi alguns comentários, né? O pessoal gostando e tudo mais. Mas, enfim, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão. Porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Também mande aí pros seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né? Pra dar uma olhada no trailer aí excluído pela Epic Games. Mas é o trailer dublado que eu, sinceramente, gostei demais. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui.